Fala caipiras do mato Pessoal aqui estou Com as Foi quatro Três armadilhas boca de lobo Aqui no mato Vou mostrar para vocês As trilhas arrumadas Vou mostrar cada trilha Está bem camufladinho Olha essa trilha Bruta, bruta, bruta Através desse arrastão A cordinha aqui Acho que a cordinha está amarrada Não dá para o bicho ver Porque tem uma moitinha aqui Está de baixo camuflada Olha o jeito que essa trilha desce Bruta, bruta, bruta Aí as outras duas Vou mostrar para vocês Lá mais próximo Porque senão o vídeo fica muito longo Que lá dá uns Trezentos, quatrocentos metros ainda Aí eu vou mostrando para vocês Olha para você ver como que essa trilha está Está arrumada mesmo Top demais Passar aqui pessoal Pegar eu mostro para vocês aí É difícil de escapar Bem camufladinho Está bruta Aí eu vou mostrando para vocês As próximas aí Como é que a trilha está boa Meio outro aqui pessoal Acorda aí Tudo é travessia O jeito que essa trilha está de baixo Bruta, bruta mesmo É trilha de tatua Está bruta Armei aí Deixei camufladinho Se passar Nós vamos ver aí Já na frente Eu vou mostrar outra para vocês aí Amanhã eu vou estar olhando aqui Se tiver algum resultado Mostro para vocês aí A outra pessoal É aqui A outra aqui A última Está arrumada aqui O bicho está passando aqui Muito limpo Coloquei um pouquinho Do lado Do outro Ela está arrumada aí Cordinha aqui Amarrada ali Aí está isso Pegar alguma coisa Mostro para vocês aí Olha essa trilha Do jeito que está aqui Aí está bruta Passando Passando com força Tem que passar aqui Pegar alguma coisa Mostro para vocês aí Beleza pessoal Forte abraço para vocês aí E até no próximo vídeo Não esqueça de se inscrever E dar uma força para a gente aí Ativar o sininho de notificações E deixar um like para a gente aí Beleza Todos que estão assistindo aí Agradeço demais Um abraço para todos aí E aí E aí Obrigado.